Operação de combate à violência contra mulheres começa pela região do Jardim do Cerrado 1, aqui na nossa capital, região leste. O objetivo é garantir que os agressores não se aproximem das vítimas. As forças de segurança também estão de olho em outros crimes. Vamos ver. As viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana já estavam nas ruas do Jardim do Cerrado 1, em Goiânia, logo cedo. A operação iniciada tem como objetivo combater os crimes de violência doméstica, além de homicídios e roubos na região. Essa operação, dada início no dia de hoje, visa combater e reprimir os crimes de violência doméstica, em especial pela parte do Batalhão Maria da Penha e da Patrulha Mulher mais segura da Guarda Municipal. Porém, o CPC incrementa a operação no dia de hoje, no foco operacional, visando a redução dos crimes de homicídio e roubo na região, com patrulhamento feito pelo efetivo do 42º Batalhão e de viaturas do Batalhão Escolar. A Dioceine mora no setor há muito tempo e conta que agora se sente mais segura com a presença da polícia. Traz bastante segurança aqui pra gente, né, que aí a gente fica mais segura, a gente pode trabalhar, né, mais segurança, muito bom. Além da repressão aos crimes, as forças policiais realizam um trabalho social com mulheres vítimas de violência doméstica. Serão entregues nesse primeiro momento 32 cestas básicas às vítimas em situação de vulnerabilidade. Essas ações que nós fazemos não é só apenas de fiscalizar, né, a gente tenta buscar um apoio psicológico. Quando ganhamos cestas, né, nós pedimos pra sociedade, quem puder doar alimentos, pra gente montar cestas também pra nós, pro Batalhão Maria da Penha, a gente ganha essas cestas e doa pra essas mulheres que têm mais vulnerabilidade. Porque quando a gente leva um alimento, muitas vezes a gente tá evitando dessa mulher retornar com esse agressor. E assim a gente quebra o ciclo da violência, né, a gente tenta combater assim também pra não ocorrer um feminicídio. A polícia militar disponibilizou um disco de denúncia para os moradores da região. Para entrar em contato, o telefone é o 629-9628-9508. A polícia militar está em contato, né, a gente tenta combater a violência, né, a gente tenta combater a violência.